Fala galerinha! Começando mais um Violão da Teoria. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Michael William. E para você que já é mais antigo aqui no canal, capricha no like aí. Fica ligado que na aula de hoje a gente vai aprender a fazer Si Maior. Vem comigo! Aqui no braço do violão então, com o indicador, deixa eu apertar na corda 5, na casa 2. O dedo do meio vai vir na corda 4, na casa 4 também. O anelar na corda de baixo e o minguinho na corda de baixo também, na corda 2. Todos os dedos aqui vão estar na casa 4 e o indicador vai estar na casa 2. Aqui na boca do violão, vamos tocar da 5ª corda para baixo. Lembrando que você pode trocar a pestana por apenas apertar a 5ª corda com a ponta do dedo e a 1ª corda aqui embaixo com o início do seu dedo. Sem ter que pressionar todas as cordas com o dedo, você pressiona apenas aqui embaixo. E aqui em cima na ponta do dedo. Vai ser o baixo do acorde, a nota mais grave. Então você tem a nota mais grave do Si apertada e a mais aguda do Si também apertada. Com um único dedo em vez de fazer pestana. Tocando apenas da 5ª corda para baixo. Estou aqui na casa 2 e na casa 4. E isso é tudo galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por favor deixem suas críticas, sugestões, caso você queira aprender a tocar uma música. curte, compartilhe, reveja esse vídeo várias vezes até você se sentir confortável com o exercício que foi ensinado aqui na aula de hoje. E lembrando galera agora que eu estou fazendo um podcast disponível em todas as plataformas digitais gratuitamente. O nome é obrigado. Vou deixar o link aqui na descrição para você seguir lá, tá bom? Tchau. Tchau.